O curso de administração, ele se preocupa com o que? Não só a grade curricular, mas também a formação do aluno como cidadão. Então, para isso, é importante trazer para a faculdade, para o ambiente acadêmico, debates, questões sociais, políticas. O fórum de debates Fagok, ele tem periodicidade anual, sempre acontece no mês de maio. E o curso de administração procura trazer temas relevantes ou temas atuais para estarem sendo discutidos aqui no fórum. A Fagok cumpre a sua missão, a missão de levar conhecimento não só para o ambiente acadêmico, mas para a comunidade. Então, assim, poucas pessoas talvez teriam oportunidade de ter esses três profissionais, essas três pessoas que brilhantemente estiveram aqui conosco. O debate sobre a reforma da Previdência, que é uma reforma que vai trazer tantos impactos, não só começando, mas também sendo trazido para o meio acadêmico, é uma forma de divulgação muito grande. A inovação da internet, né? Isso aí é fenomenal, porque com a internet, no Facebook, ao vivo, a gente chega ao mundo. A gente desperta para a necessidade, até do profissional que sai daqui no futuro, ter esse compromisso também de fazer essa discussão com a população, de aproximar a população cada vez mais do ambiente acadêmico e também levar essa informação dos temas de importância do momento. Os alunos que estavam aqui participando são alunos diferenciados, inclusive. São pessoas que estão buscando conhecimento, né? Participando de um debate, fazendo questionamentos, aprendendo. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De tentar buscar ao máximo conhecimentos. Então, acho isso muito importante. É importante enfatizar, não deixar esse debate morrer. Tchau, tchau, tchau.